Tudo bem, pessoal? Uma boa noite a todos. Passamos por aqui para festejar a aprovação pelo Senado da República, há pouco, da medida provisória 1010, aquela que trata da redução da energia no nosso Estado, que garante que o Estado do Pará esteja incluso nas medidas que diminuirão o custo da energia, que tanto traz sofrimento, problemas, custo elevado, seja para as pessoas, seja para as atividades econômicas. Quero aqui festejar esta aprovação pelo Senado, destacar a relatoria do senador Davi Alcolumbre, que pude dialogar no sentido de demonstrar a importância do Estado do Pará ser contemplado. que o paraense desejava e que com esta iniciativa agora, aguardando só a sanção presidencial. Um abraço a todos, vamos continuar unidos, trabalhando por todo o Pará. Um abraço para você, valeu!